Uma andorinha só não faz verão. E treinar sozinho também é bem difícil para muita gente. Por isso, os treinos em grupo têm se tornado uma boa alternativa para quem precisa de um empurrão. Você treinar sozinho, às vezes, não te dá o mesmo ânimo que você está treinando em grupo. Eu acho que essa parte que o CrossFit veio para mudar o treinamento em grupo, estar sempre um coach ali puxando a aula, animando a turma, a mesma coisa que acontece nos treinamentos funcionais, dentro de quadra de futebol e até em quadras de vôlei, vieram para mudar um pouquinho a cara da educação física, principalmente para aquelas pessoas que têm um pouco de receio, estão treinando sozinho, aí acabam se interagindo com o grupo e acabam formando uma família, digamos assim. E aqui nesse centro de treinamento de CrossFit, encontramos as meninas superpoderosas, Isadora, Paula e Victoria. Brincadeiras à parte, o trio se formou quando a Paula entrou na equipe por último. A Isadora e a Victoria já eram uma dupla e cada uma com suas peculiaridades, a equipe obtém bons resultados fazendo treinos juntas. É completamente diferente de treinar sozinha, e principalmente no CrossFit, é por conta dos exercícios que são muito dinâmicos, então querendo ou não, estar sozinha não é muito legal, é bom ter alguém para estar ali puxando. Então, para mim, é completamente diferente, é muito bom. E é sempre assim. Prática de exercício em grupo fortalece os vínculos de amizade e deixa o momento mais descontraído. Eu fui estimulada, eu fui obrigada a melhorar, então disso eu fui me esforçando mais e mais, procurando melhorar mais as execuções, melhorar meus tempos, o que me ajuda na melhora da performance da execução dos exercícios aqui do CrossFit. Pesquisas científicas comprovam que suar em conjunto melhora a saúde mental, física e emocional, e diminui o nível de estresse em 26%. A atividade física em si, ela já veio como uma grande forma de melhoria, principalmente dos controles depressivos. A atividade em grupo, ela vem para melhorar mais ainda isso. E um dos grandes incentivadores também é a modalidade em grupo. Acho que tudo que é feito em grupo te traz um ânimo maior. O desempenho da modalidade em grupo, que seria um CrossFit, uma atividade funcional, é mais pelo ânimo em si do indivíduo do que porque ele está buscando lá uma melhoria estética, alguma coisa do tipo. Acho que a pessoa vem mais para se divertir, desopilar do seu dia a dia e deixar um pouquinho o estresse de lado. Os benefícios de se juntar aos amigos e colegas e fazer algo difícil, enquanto um encoraja o outro, superam os de exercitar sozinho e as meninas são um exemplo disso. Eu adoro treinar com elas. A Paula é muito determinada, então às vezes a gente está fazendo um odd de 40 minutos, 30 minutos e eu estou lá morrendo descansada, eu já fiz muito, ela bora Vitória, super me incentiva. E a Isadora é minha dupla já desde... é, a gente tem mais de ano já que treina junto e ela sempre me incentiva a aumentar os pesos. Às vezes eu até consigo e aí eu fico tipo... aí a Isadora vai, tu consegue. A gente briga, mas a gente se ama. E aí a Isadora vai, tu consegue. A gente se ama.